Isto posto, finalmente nós já dispomos de conhecimento para responder o questionamento inicial desse vídeo Qual seja, se os micro-organismos incorporados no concreto convencional, chamado de bioconcreto Se esses micro-organismos atuariam exacerbando a corrosão na armadura de ferro do concreto armado Ou então se esse bioconcreto atuaria inibindo essa corrosão, essa biocorrosão dessa armadura Para tanto nós vamos nos valer de um trabalho de revisão sistemática de um departamento de engenharia De uma universidade malasiana que concluiu que de fato os micro-organismos, algumas espécies de micro-organismos Como os bacilos incorporados ao bioconcreto, eles atuam inibindo essa corrosão, essa biocorrosão E os mecanismos relacionados com essa inibição são basicamente aquela capacidade de auto-reparo Induzida por esses micro-organismos ao bioconcreto De maneira que o concreto tendo sido manipulado corretamente Não tendo sido liberado uma quantidade excessiva de calor decorrente da isotermia promovida pela reação de hidratação do cimento Essas bactérias do gênero bacilos ilustrada Então elas promovem essa auto-reparo, essa auto-cicatrização do concreto Porquanto elas promovem o selamento de determinadas porosidades, fissuras presentes nesse concreto De dimensões de até 1 milímetro Que contribuem para proporcionar um ambiente em nível da armadura De maneira a protegê-la Um outro mecanismo é relacionado com a síntese e secreção de polissacarídeos extracelulares Que vão promover uma camada, um biofilme de proteção em volta dessa armadura De maneira a não possibilitar a corrosão Ou seja, a transformação do ferro em um óxido solúvel E para ilustrar essa proteção que esses micro-organismos propiciam Em tela é apresentado esse gráfico Então no que nós podemos comparar Que duas espécies de micro-organismos incorporados ao concreto Comparado com o concreto convencional em azul Que de fato esse bioconcreto Ele produz, resulta numa menor corrosão da armadura No mais eu agradeço a assistência nesse vídeo Espero que ela possa ter colaborado No direcionamento de por que o bioconcreto A incorporação de micro-organismos no concreto convencional É um método sustentável Porque gera menos dióxido de carbono E é também econômico no direcionamento De que os métodos convencionais Eles são eficientes somente por um determinado tempo No mais, um grande abraço Espero que esse vídeo possa ter contribuído Ressalto novamente para você compreender A atividade das bactérias Na inibição da biocorrosão Das armaduras do concreto E nos vemos no próximo vídeo Tchau!